E aí eu não sei que tá acontecendo aí hoje parece que não é para mim gravar mas é a terceira quarta vez cara eu quero gravar mano eu quero gravar cara para de bugar para de bugar meu Deus meu Deus meu Deus do céu velho eu não sei nem quanto quantas vezes eu já tentei gravar mano meu Deus velho bagulho tá sério mano E aí o salve salve rapaziada bora começar mais um vídeo aqui no canal mano mas me inserir aqui velho dessa vez mais um vídeozão de COD Modern Warfare para vocês e mas dessa vez tá fazendo um vídeo diferente vou tá mostrando a camuflagem nova que eu peguei no game aí que a camuflagem secreta já faz um tempo que saiu foi no início dessa nova season que tá tendo no jogo e eu peguei faz um tempo já só que eu não tinha trazido o vídeo nem nada então eu decidi trazer o vídeo hoje porque eu achei interessante eu acho interessante trazer esse tipo de vídeo para vocês e acho que vai ficar bem legal vamos tentar pegar uma gameplayzinha nice aí para vocês e faz tempo que eu não faço a gameplay comentado assim ao vivo tá ligado julgando e falando faz muito tempo eu tava com saudade de fazer isso então vou procurar uma camuflagem ó vou procurar uma parte daqui assim que achar eu volto com vocês mas antes disso mano já se inscreve deixa o like no canal se você é novo aqui ou se você caiu de paraquedas mano por favor se inscreve deixa o like para gente chegar na nossa marca de 6 mil inscritos e consecutivamente chegar na nossa marca de 10 mil inscritos fechou já vai deixando seu like aí mano arregaça o like comenta muito aí no vídeo que que você tá achando esse vídeo que você tá achando dos vídeos dos canais que que você do vídeo dos canais é engraçado né é boa o que que você tá achando dos vídeos aqui no canal que que você quer ver aqui no canal certo então já deixe seu like se inscreve no canal bora procurar uma partidinha aqui e assim que achar eu volto com vocês demorou bom vamos tentar mais uma vez fazer uma gameplayzinha decente quero gravar mostrar uma camuflajezinha na minha snap bonitinha por favor jogo você pode me ajudar ou você não pode me ajudar qual vai ser vai ser ou não vai ser mano por favor cara por favor eu espero que dessa vez grave a velho mano rapaziada juro já tentei gravar mano umas quatro cinco vezes cara e eu não tô conseguindo gravar não sei o que tá acontecendo gravos 10 minutos 20 minutos e aí sempre que eu vou lá ver só tipo capturou cinco minutos cinco segundos sei lá velho não sei que que tá acontecendo hoje já fiz várias partes da boa para me lascar agora tenho certeza que eu não vou conseguir fazer pegar nenhuma aqui o da hora nem mano afe velho tô bem triste cara tem os cara de lmg eu meu deus tudo para dar errado é tudo para dar errado sempre tem que ter uma coisa para dar errado pá meio que estragar seu dia mas não vou deixar isso abalar então só bora tentar pegar as que o zinho aqui e mostrar essa camuflagem linda e maravilhosa para vocês bom até agora matei ninguém já era de se esperar porque eu tô puto pra caralho mas é isso mano olha a colmeia de nego ali plantado no final velho só morre vai só morrer a mano tô bem mantou bem frustrado vai tentar gravar muitas vezes e caixou tudo par corrompeu tudo a mano é nossa velho vocês não estão entendendo o nível mano matei o cara mas morri para o cara das costas ainda não é mas vocês não estão entendendo o nível que eu não sei o que você tá fazendo parada aqui moleque o que você tá fazendo parada aqui moleque anda filho compra um controle sem se analógico daí você fica aí parado no final do mapa é esses players que estragam o jogo mano eu tô sentindo que eu não vou conseguir fazer uma play boa agora velho todas as partidas que eu gravei fiz uma play insana e agora provavelmente vocês vão estar vendo isso no meu canal é que deu certo e aquele retardado tá ali ainda olha 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 o tanto de bug que tem aqui mano pegar essas merda depois tá tudo ah velho não consegui pegar tudo ainda mano os cara ficou olha esse daí mano na moral velho deixa eu pegar um clipezinho aí mano na moral por favor clipezinho básico pode ser um colátero também não digo não depois 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 tá tudo depois tá tudo olha os cara aqui ó a gente a gente a gente a gente a gente Não morreu? Sai, me deixa em paz, me deixa em paz Put marker Achei que eu tinha um C4 ainda, mas não tenho não Sobe aí, filho O cara tá aqui atrás Sobe aqui, sobe aqui, rápido, sobe, sobe Pega isso aqui, pega isso aqui Vem aqui Ah, mano, na moral, velho O teammate morreu ainda, certeza Camperano Por que eu vou morrer camperano aqui? Vocês podem contar aí, velho Pode comentar aí quantas vezes vocês viram eu morrendo pra camper Pode comentar, pode comentar Cara de doce Começou Começou Sai daí, filho Anda, por favor, anda Faz o jogo fluir Faz ele ficar pior do que já tá, não Moral, sei nem se tá gravando isso aqui Ué, tá bugado aqui já também Sei nem se tá gravando Eu espero que esteja Senão eu vou ficar bem, 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 bem Bem triste Olha onde o cara tá Meu Deus do céu Me ajuda Me dá paciência Quer matar do coração, mano O cara tá aqui ainda, não tá? Não Hitmarker Hitmarker Aí eu puxo aquela famosa Só morte secundária Morre você aí também Fica de boa Me deixa em paz Não vem não Toma Os caras tá tudo ali Estuvante Ah, levanta do chão, mano Tá com sono Vai pra cama dormir Olha aquele ali Só no cantinho da parede Meu Deus, velho É de chorar, cara É de chorar Você quer ficar aí? Então fica aí Então fica bonitinho aí Posso nem mostrar minha camuflagem, mano Que eu conquistei com tanto suor Olha isso, cara De 12, mano Ainda eu erro o tiro Pra fechar o combo Ah, guys Na moral, mano Eu juro que eu tentei Gravar uma gameplay Pica, mano Uma gameplay Insano Só que Todas as vezes Que eu tentei Corromper Eu não gravou E velho Na moral, mano Eu tô bem triste Eu tô bem triste Não consegui mostrar a direita Camuflagem pra vocês Mas pelo menos 22 barra 21 Não foi um dos melhores Frags Mas, cara Tá valendo Pelo menos tem uma gameplayzinha aí Um videozinho pra vocês E agora eu vou Vou lá na parte da privada Pra mostrar pra vocês Como é que ela tá Porque, mano Ela tá bem da hora mesmo E eu vou mostrar com mais detalhes Lá pra você Fechou? Então, mano A gente segura aí Que a gente já vai aparecer Na parte da privada Bom, rapaziada Tamo aqui na partidinha privada Que eu falei pra vocês Que eu ia Colocar pra vocês Melhor a camuflagem Com certeza vocês já Viram em outros Canais aí Mas Eu peguei recentemente Tipo, faz Na car, no caso Eu peguei recentemente Faz Acho que uns Dois ou três dias Se eu não me engano Porque eu não jogo muito de carro Eu jogo mais de a X-50 Então na X-50 Eu peguei, tipo Bem depois que Tipo, assim que lançou a camuflagem Eu acho que depois de uns Três, quatro dias Eu peguei ela Então eu peguei bem rápido Na X-50 E na cara eu peguei depois Porque eu não tava muito afim De jogar de carro Até porque ela tá dando muito hit E aí, tipo Meio que desanima jogar com ela Tá ligado? Mas, mano Como vocês podem ver aqui A camuflagem, tipo É bem, mano Bem nice Tipo, não só Ela meio que fica azul Tá ligado? Eu achei muito foda Essa camuflagem, mano Tipo, não é das melhores Não é das melhores Camuflagem Não, lógico que não Mas, mano Eu curti bastante, velho Pelo menos na Sniper Ela fica bem clean, tá ligado? Nas outras armas Eu vi de alguns caras Que eu pego do chão MP7, MP5 Fica bem da hora também Mas Eu curti bastante aqui, velho Ó De verdade mesmo, mano Eu curti muito Pelo menos na Sniper Como eu falei pra vocês Fica bem da hora E Olha, mano Fica bem nice, velho Eu curti bastante, mano E é isso, velho Se pá, quando eu pegar em outra arma Eu trago aqui pra vocês também Fechou? Então Se você curtiu esse vídeo, mano Por favor, deixa seu like Se inscreve no canal aí Pra ajudar a gente a chegar em 6 mil inscritos Logo E consecutivamente Chegar nos 10 mil inscritos Fechou? Então deixa seu like Se inscreve no canal Comenta aí abaixo Se você já pegou essa camuflagem Ou se você tá tentando pegar Em qual arma você já pegou Qual arma você tá tentando pegar Beleza? Comenta abaixo também, mano Qual arma você quer que eu tente pegar Essa camuflagem, velho Eu posso pegar em alguma SMG Em alguma outra Sniper Em alguma Assault Fechou? Então comenta aí Deixa seu like Se inscreve E é isso, mano Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você gostou Deixa seu like Se inscreve É nóis E tamo junto Até o próximo vídeo Falou, rapaziada É nóis E fui E aí Transcrição e Legendas por Query